Bom dia, meu amor! Vamos acordar a mamãe pra ela fazer um café super gostoso pra gente? Mamãe, acorda! Olha só quem está aqui! Bom dia, meus amores! Minha pequenininha está aqui? O que aconteceu? Quem que ela veio pra cá? Ela estava chorando, daí eu fui lá pegar ela no quarto e trouxe pra cá. Ai, que bom! Acordou com a mamãe! Bom dia, mamãe! Bom dia, papai! Bom dia, meu amor! Você aqui também! Ai, que delícia! Adoro final de semana acordar juntinha com vocês! Bom dia, meu amor! Que bom que você acordou e veio aqui com a gente! Mamãe, mamãe! Eu acordei porque eu estava morrendo de fome! Hum... Todo mundo está com fome, até eu! Então vamos descer logo e fazer um cafezão pra todo mundo e um mamazinho pra essa pequenininha aqui! Eba! Eba, mamãe! Bom dia! Está faltando alguém nesta cama! Bom dia, filha! Eu sei que está faltando alguém, que é você! Só não sei se você vai caber aqui, hein? Que bom, mamãe! Mas eu já fiquei muito nesta cama com vocês! Mãe, o Cris me ligou que está vindo me buscar! Eu posso tomar um banho na sua banheira hoje? Pode, Melissa! É claro que pode! Eba! Eu também posso, Melissa, tomar banho com você? Diz que sim! Diz que sim! Sim, meu amor! Vamos tomar banho juntas, então! Só vamos tomar café primeiro, pode ser? Sim, sim! Eu estou com muita fome! Então vamos todos descer para tomar o nosso café! Ai, mamãe! Já tomei meu café! Está maravilhoso esse café! Adoro tomar café com vocês nos fins de semana! Que bom, filha! Nós também adoramos tomar café com vocês! Né, Kian? Sim, Barbie! Eu adoro tomar café com todo mundo! Filha, onde você vai com o Cris? Papai, acho que o Cris me chamou pra dar uma volta no shopping! E a gente vai, de repente, passar no cinema, fazer alguma coisa assim! Vocês têm alguma coisa programada pra hoje? Vocês vão fazer alguma coisa, mamãe? Ah, não estamos pensando em nada! Vamos descansar, eu e Kian, porque estamos muito cansados! Trabalhamos a semana inteira! E o que vocês acham da gente comprar uma pizza e à noite a gente assistir um filme? Você e o Cris ficam aqui também! Todo mundo juntinho! Ah, que ótima ideia, mamãe! Sim, vou falar pro Cris! Então vamos sair e à noite estaremos aqui! Pedimos uma pizza e ficamos todos aqui! Ótima ideia! Epa! Adoro pizza! Que gostoso! Ah, e amanhã, amor, que é domingo, nós vamos fazer um almoço aqui em casa! Chame o Cris também, Melissa! Tá bom, papai! Eu aviso ele que amanhã faremos um almoço! Sim, amor! Precisamos ir no mercado comprar as coisas! Vamos lá com Melissa! Estamos apanhando a banheira da mamãe! Vamos, vamos! Vamos, meu amor! Eu já estou quase atrasada! Vamos lá! Hum, a água tá gostosa, Melissa! É bem gantinha! Me ajuda a subir! Opa! Que gostoso! Nossa, Melissa! Que delícia essa banheira da mamãe! Eu adoro! Ai, Chelsea! Eu também gosto muito! Ai, que relaxante! É muito gostoso ficar aqui com você! Vamos sair, Chelsea! Chega de banho! Vamos que eu estou atrasada! Ah, Melissa! Mas eu tô muito louco! Vamos, Chelsea! Eu estou saindo! Venha! Tá bom, Melissa! Eu já vou! Prontinha, Chelsea! O que você achou? Estou bem pra sair com o Cris? Maravilhosa, Melissa! Linda, linda, linda! Maravilhosa! Obrigada, meu amor! Você também está linda de princesa! Obrigada! Coloquei vestidinho de princesa hoje! Ai, então tá! Melissa vai descer, tá bom? Beijo! Mãe! Pai! O Cris chegou! Estou indo! Tá bom, Melissa! Vamos, meu amor! Estou pronta! Você está linda, meu amor! Vamos sim! Obrigada, amor! Vamos! Nossa, meu amor! Você ficou linda de princesa! Obrigada, mamãe! Amor, vamos fazer assim? Enquanto você torna com o bebê, eu vou tirando a mesa e depois a gente vai trocar de roupa pra ir no mercado, pode ser? Pode sim, meu amor! Vou lá levar o bebê pra trocar a faldinha e vou ir trocar minha roupa! Tá bom, vou tirando a mesa! Prontinho, meu amor! Limpinha e na cadeirinha! Vamos ver se a mamãe e a Chelsea estão prontas? Já estão prontas, meus amores? Sim, meu amor! Já podemos ir! Sim, papai! Eu sou a princesa gata! Que linda! Você está uma gatinha mesmo, hein? Todo mundo está prontinho? Sim! Então, vamos! Ai, que bom que chegamos, amor! Meu papai é forte! Meu papai é forte! Desceu com nós duas no carro, papai! Ai, que bom que hoje deu pra passar no parque, fomos no mercado comprar as coisas para o almoço de amanhã e agora eu acho que eu vou ligar para a Melissa ver se ela já está chegando, pra daí a gente irá pedir a pizza para mais tarde! Eba! Eba! Pizza! Pizza! Sim, meu amor! Tudo bem! Eu também vou descansar um pouco! Tá bom! Eu vou guardar essas compras! Papai! Papai! Assiste um filme de princesa comigo, por favor! Por favor! Sim, Chelsea! E que filme a gente vai assistir hoje? O da Fronze! Eba! Vamos assistir o da Fronze, pai! Pode ser! Tá bom, papai vai colocar o filme da Fronze! Eba! Eba! Chame a mamãe pra vir assistir com a gente! Vem, mamãe! Assiste o filme da Fronze! Sim, meu amor! Estou indo! Tá! Ai, que legal! Vamos assistir Fronze! Sim, mamãe! Então tá! A mamãe só vai ligar rapidinho pra Melissa pra ver se ela está chegando, tá bom? Tá bom! Alô, Melissa? Tudo bem, filha? A mãe quer saber se você já está chegando! Já? Ai, que bom! Então a gente vai pedir a pizza, que daqui a pouco ela vai chegar, tá bom? Eles estão chegando! Eba! A gente vai comer pizza! Eba! Que legal! Mas agora ela fica quietinha pra gente assistir Fronze, hein, mamãe? Tá bom, Chelsea! Cheguei, mamãe! Tudo bem? Boa tarde, senhora Barbie! Boa tarde, senhor quem? Boa tarde, Cris! Boa tarde, Cris! Ai, que bom que você chegou, filha! Como estava lá no shopping? Ai, estava ótimo, mamãe! Eu e o Cris passeamos bastante e ganhei até um presentinho do meu amor! Sim, meu amor! Você merece! Ai, que bom, filha! Depois você me mostra o que você ganhou, tudo bom? Tá bem, mamãe! Chegamos com muita fome! E a pizza? Vamos pedir? Vamos sim! Eu vou ligar logo para a pizzaria, porque eu também estou morrendo de fome! Ah, e vamos olhar o cardápio e vamos decidir um sabor bem gostoso! Fique à vontade, Cris! Pode sentar aqui! Amor, vou ligar com o seu celular! Tá bom, Ken, pode ligar! Alô, é da pizzaria? Queremos duas pizzas, uma big e uma grande! Uma portuguesa, a big e a grande queremos de calabresa! E com uma coca! Tá bom, muito obrigado! Daqui a 40 minutos, tá bom! Já pedi a nossa pizza! Demora só 40 minutinhos! Epa, que gostoso! Já vai chegar a nossa pizza! Ah, também tem uma coisa super gostosa! Sorvete! Para quem quiser, olha só que delícia! Sorvete pizza! Nossa, Dona Barbie, que delícia! Sorvete pizza! Adoro! Pessoal, também podemos escolher um filme! No Netflix tem Alice Através do Espelho! Dá para todo mundo assistir! O que vocês acham? Sim, filha! Adorei a ideia! Sim, Melissa! Adoro o filme da Alice! Do Coelhinho! E do Chapelelo! Por mim, tudo bem, filha! Pode ser, amor! Ah, então tá! Então eu vou colocar enquanto a pizza não chega! Bip! Bip! Escutei um barulhinho! Acho que é a nossa pizza! Vou lá pegar, então! Mãe, vamos comer aqui? Assistindo filme? Vamos sim, filha! Aqui está ótimo! Nós estamos assistindo! Perfeito! Então eu vou buscar os copos e os pratos! Eba! Nossa pizza chegou! Está com cheirinho ótimo! Hum, que delícia, papai! Eu já trouxe tudo! Vamos comer aqui mesmo! Que ótima ideia sua, Melissa! Vamos comer aqui assistindo um filminho! Ai, mamãe! Ai, que estilo gostoso essa pizza! Que estilo bem gostoso! Hum... Essas pizzas estão parecendo bem gostosas, mas com bastante recheio! Ai, que delícia, papai! Ai, que gostoso! Vamos comer, então! Vamos sim, que eu também estou com água na boca! Só de olhar essas pizzas! Hum... Essa pizza está realmente muito gostosa! Hum... É verdade, papai! Ela está realmente gostosa! E esse filme também está muito legal! Nossa, como eu gostei desse filme! Verdade, Melissa! Eu também gosto muito desse filme! Adoro o chapeleiro e o chapéu dele! É muito bonito! Verdade! E olha só que eu também trouxe sorvete para nós! Que bom, dona Barbie! Veio de morango que eu adoro! Que bom, Cris! E que bom que a nossa bebê está bem quietinha para comermos, hein? Verdade, meu amor! Ela ainda nem pediu mamãe! Nossa, acho que eu já não estou aguentando mais! Já comi uns três pedaços de pizza! Nossa, meu amor! Mas como você não aguenta mais, ainda falta o sorvete! Nossa, dona Barbie, a pizza estava uma delícia! Mas acho que eu já vou querer meu sorvete agora! Adoro! Que bom! Que final de semana delicioso, gente! Ai, adoro o final de semana com vocês! Até a próxima! E aí, vamos lá!